Prepara tudo o que você vai precisar. Recomendo que você tenha pelo menos 3 potinhos para separar os parafusos. Por que são muitos? Não! Porque você gostaria que eles voltassem para o mesmo lugar. Eles podem ser diferentes entre si. Observe. Eu uso um potinho para os parafusos de cima, outro potinho para os parafusos de baixo e outro potinho para os parafusos de dentro. Beleza? Tenha na mão uma chave Allen de 1,5mm porque aquelas genéricas que você compra por aí, às vezes elas não são da medida exata ou não são resistentes como deveriam ser, vão funicar seu drone. Boa qualidade 1,5mm. Tenha pinça, pelo menos uma. De que jeito? De que tamanho? Do jeito que você tiver habilidade. Às vezes você nem vai precisar dela. Depende da sua habilidade. Para que? Você vai ver já já. Tem uns flat cable lá que talvez você precise. Beleza? Faça o óbvio. Tire as hélices. Tire a bateria. E muita gente esquece, tira o cartão de memória. Pelo amor de Deus! Tira o cartão de memória. Se você esquecer, na hora de você puxar a fuselagem ali para tirar a carenagem, vai quebrar a sua placa-mãe. Não esquece de tirar o cartão de memória. Beleza? Vamos lá. E aí você tem aqui o drone, né? Tira esses quatro parafusos de dentro da bateria e esses dois aí em cima do bracinho. Esses dois de cima você só precisa tirar se você for mexer no gimbal ou nessa capa de cima, tá bom? Embaixo, tira esses seis parafusos que vocês estão vendo marcados aí. e puxa essa placa de alumínio que ele tem embaixo. Cuidado! Cuidado! Ela vai impor uma resistência, mas não tem mais parafuso. Se você tirar esses aí, tá tudo certo. Vai com cuidado, com carinho, né? Encontrando a resistência. Cuidado para não quebrar, não puxa com muita força, porque ela tem esses aderentes aqui, esses adesivinhos. E eles não são simples adesivos, tá vendo? Eles são um adesivo térmico. Eles fazem uma conexão aí para facilitar a transmissão de calor entre esses transistores e aquela placa de alumínio para dissipar o calor deles. Então, não arranca, não troca, não faz besteira, tá? Eles têm que ficar no lugar que está. Rasgou? Não tem problema. Quando você unir, eles vão voltar para o lugarzinho deles, tá bom? Desde que você não mexa, fica tranquilo. só não deixa eles faltar. Beleza? Importante, se você quiser trocar os braços traseiros e ou essa peça aqui, essa peça da carenagem traseira, você vai precisar tirar também estes quatro parafusos aqui e dentro você vai encontrar atrás dessa placa este parafuso e um igual do outro lado. Beleza? Não lute com ela. Ela é facinho de tirar, mas precisa desmontar tudo. Feito isso, agora eu vou mostrar para que serve aí cada peça. Vamos lá? Vamos identificar as peças, pessoal? Olha lá. Como eu estava falando para vocês, né? Gimbal, tem esses três flatzinhos, mais esses cabinhos que são da câmera, tá bom? Trocar o gimbal. tira tudo isso aqui, mas antes, desmonta como eu mostrei aí e preste atenção nestes três flatzinhos. Você vai tirar essa colinha, puxar para cima com a pinça, eu não vou tirar o meu porque está travadinho aqui, né? Ele vai sair. Dois, três, para cima. E esse flatzinho da câmera também. Você vai tirar essa espuminha e puxar para cima. Beleza? Isso aqui aí você tira, gimbal novo, legal, monta, calibra tudo. Legal? Viram aí como é fácil desmontar o gimbal? Mas é o seguinte, lembrando, eu estou dando a dica aqui para quem não é técnico. Então, tem jeito sim de arrumar o gimbal um bom técnico. Provavelmente consegue dar um jeito aí sem ter que trocar, né? Muitas vezes. Dá para substituir só a câmera, só um motor, dois motores. E muitas vezes o defeito, e principalmente numa pancada, num acidente, são esses flat cables aí, tá? Se você verificar que um está danificado, você pode substituir só ele. Beleza? Seguindo. Vamos supor que você tem certeza que o seu, sua bússola não funciona, porque é a bússola que queimou, né? Não é nada de firmware, aí você já atualizou, já fez tudo o que tinha que fazer e tem certeza que é a bússola. É esta plaquinha aqui, tá vendo? Ela está coladinha e bem travadinha porque ela precisa estar alinhada com o drone para funcionar direitinho. Então, ela é uma coisa delicada, tá? Se for trocar, tem que descolar ela daí, colar ela certinha do jeito que está aqui alinhadinha, né? E ela tem um flatzinho também, ó. Está aqui, você consegue tirar ele daqui. Se tiver difícil de tirar daqui, ele vem daqui. Legal? Acho que está dando para ver aí, né? sensor ultrassônico. É a mesma plaquinha do sensor da câmera do pouso de precisão. Também, tira isso aqui, flatzinho, só. Deixa eu ver como que é esse aqui. Esse é daquele de levantar e puxar, igual eu mostrei ali para soltar ali atrás. Tem muita gente que está tendo aquele problema que está recebendo o drone que está mostrando assim, erro do barômetro, né? Barometer Error, né? E não está acendendo o ledzinho traseiro. A plaquinha é essa aqui. Está vendo essa espuminha? O barômetro está aqui atrás, né? Aqui atrás tem o barômetro, é uma pecinha com um furinho no meio. Ele mede a pressão atmosférica, por isso que vai essa espuminha aqui para o vento não atrapalhar ele, né? Para dar uma precisão maior. E ele tem este flatzinho que vai aqui, né? E é preso aqui, ele sai muito fácil, né? Então, se ele estiver soltinho assim, ó, vai dar aquele erro lá. Legal? Então, quem estiver tendo esse erro, tem gente aí reclamando, já reclamou até no meu canal, né? Que recebeu e está dando esse erro. Provavelmente, é isso aqui, tá? Então, vale a pena. Se não tiver mais na garantia ou se a FIMI liberar, como eu já vi por aí o pessoal falando aqui, a FIMI mandou mensagem liberando, experimenta ver se você desmonta igual eu mostrei aí e garante que esse flat está no lugarzinho certo dele. Importante. Se você for verificar essa questão do barômetro, lembrando que para o flat estar solto, provavelmente não vai estar funcionando o LED traseiro também, porque é a mesma plaquinha, tá? Vai aparecer esse erro barômetro, erro de barômetro, aí, né? Barometer error. E você não precisa desmontar tudo, tudo igual eu mostrei aí. Você só precisa tirar aqueles quatro parafusos de baixo da bateria e aqueles quatro parafusos embaixo da plaquinha de alumínio. Beleza? Seguindo. Legal, ele é muito fácil de escapar, tá? Então, atenção. O que mais? Se quebrou algum bracinho, desmonta como eu mostrei, tira esse parafusinho, puxando isso para cima vai sair o bracinho, mas vai estar preso por os fios. Você tem duas opções, ou dessoldar diretamente aqui, que seria o trabalho mais limpo a se fazer, né? Depois você recompõe aqui com o siliconezinho. Ou você pode emendar no caminho também, mas aí eu não recomendo. Mas é um trabalho mais fácil, vai funcionar, mas eu recomendo mesmo que você dessolde aqui e ressolde, tá bom? Só isso. Só isso não. O dianteiro também tem o fiozinho do LED, os bracinhos dianteiros tem o fiozinho do LED. No braço dianteiro, você consegue desmontar sem tirar aquela pecinha chata que tem os parafusos por baixo ali. Os braços traseiros não tem o fio do LED, mas tem que tirar, fazer aquele último passo da desmontagem que eu mostrei com as pecinhas por baixo. Beleza? se por acaso o motor não roda, você inverte ele com outro braço e ele roda, não é o motor, certo? Você conseguiu testar aqui, eu estou explicando isso para a Leigo, quem é técnico não vai saber fazer até de outras maneiras. Você viu aqui que o motor não roda? Provavelmente o que queimou foi algum dos seus ESC's. No FIMI 2020 a placa é a mesma, então você tem que trocar a placa, vou chamar de placa-mãe, tem que trocar a placa toda. Legal? O que mais que a gente tem aqui? IMU! Está vendo essa pecinha aqui presa nessas borrachinhas? Deixa eu ver se dá para olhar ela por baixo aqui. Ela está ali embaixo? É a IMU, né? Esse cara aqui que tem os acelerômetros, a unidade de massa, sei lá, o que lá, inercial, alguma coisa assim. E ela que mede aí se o drone está estabilizado, se ele inclinou, se ele não inclinou, se ele foi para frente, se ele está acelerando, se ele está freando. É ela que entende isso aí, tá? GPS é o que eu mostrei para vocês, né? Vai embaixo dessa latinha aqui que eu já mostrei, né? Então, se seu drone, você tem certeza que está atualizado direitinho, dá lá, não pega sinal de GPS de jeito nenhum, pode ser que seja essa plaquinha, pode ser, tudo é pode ser, tá pessoal? Eu estou dando dicas aqui para vocês, porque eu sei que a manutenção de drone aqui no Brasil não é fácil, né? E aí eu estou dando uma chance de vocês recuperarem o equipamento gastando o menor possível, o menos possível, tá? Então vamos lá, barômetro com LED traseiro, se por acaso está dando erro de barômetro e não acende o LED traseiro, provavelmente está solto isso aqui, tá? Pode ter sido depois de uma pancada ou veio assim. Se não funciona o Precise Land, você já atualizou tudo e não funciona o Precise Land ou o distanciamento do piso, ele não está ficando paradinho, pode ser essa plaquinha aqui, pode ser. Se você tem certeza que o motor está bom e mesmo assim um deles não está girando ou todos eles, podem ser esse ESC aqui. Dá para arrumar? Dá para arrumar, mas aí você precisaria ser um técnico em eletrônica especializado, tá? Como é que você faz para arrumar do jeito caseiro? Compra essa placa aqui toda e troca, tá? Só essa, azul aqui. O que mais? Gimbal. Solta aqui, aqui, aqui e aqui, desmonta como eu falei, tira o gimbal, põe outro, sucesso. Cuidado, os cabos são muito, muito sensíveis. Compas, está aqui, a plaquinha é essa, tem que estar bem alinhadinha, bem facinho de trocar, certo? Então, tomem cuidado. O que mais que a gente tem aqui? É, o que eu estou conseguindo ver é só isso. Quem conhece mais coisa pode deixar aí no, ah, IMU, como eu já falei, IMU está aqui. Eu vou deixar aqui no cantinho, puxar um vídeo agora mostrando como que você vê se ela está funcionando ou não. Vai! Vamos ver. Se vocês entrarem aqui no modo de manutenção, você tem aqui Drone Pod Sensor, está vendo? E aí você tem esse Check IMU, eu estou com o drone em cima do sofá, talvez não dê certo. mas, ele observa isso aí, está normal, está vendo? É aquela pecinha que eu mostrei para vocês, eu estou pegando o drone aqui movimentando agora, se vocês verificarem, está vendo aí, x, y, z, que ele mostra aí, o FIM 2020 tem dois giroscópios, então ele mostra essa movimentação aí duas vezes, certo? Olha só, aí embaixo tem o Compass também, está vendo que ele muda aí as grandezas de acordo com o que eu giro o drone? O Compass é aquela outra pecinha que eu mostrei para vocês, beleza? Se ele, se ele por acaso está conectado e não está marcando isso aqui, né, e tudo funciona, menos isso, ele não decola, ele avisa que dá erro e tudo mais, está atualizado, grande chance de você trocar a pecinha e voltar a funcionar. Viu aí? Então, EMU é isso aí, né, então a gente pode já ver, aqui vocês acabaram de aprender como desmonta o carinha, o que mais? Eu acho que é isso, né? Então, dê uma explorada aqui bem por cima, lembrando que eu não estou tentando fazer vocês virarem técnicos.